Nany! Meta a bola na Nany! Se eu chego na boca, por favor! Marca! 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 Obrigado! 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 É o meu ao criado, dos portugueses! É o meu ao criado, dos portugueses! Esta escola é pra vocês, em todo o mundo, é pra nós, portugueses, é pra mim, é pra vocês, é brava, brava, raiva! Não! Cristiano! 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 Alvaro! maduro! Brando! Outro! D europeus! Portugal! Portugal! Muito obrigado Cristiano! Muito obrigado Cristiano! E não tem que ter o meu, eu tenho que ter o meu, eu tenho que ter o meu, eu tenho que ter o meu!